Oi, eu sou Raiza Leão, eu sou a atriz e esse é o canal Cartas para uma Jovem Atriz e eu estou aqui pra falar de um cara sensacional, Miguel Falabella. Por que eu resolvi falar do Miguel Falabella? Ele é uma referência pra mim de postura, me toca bastante pela forma que ele conduz a carreira dele, pela forma que ele aposta em outros artistas, então eu resolvi falar do Miguel Falabella aqui. A primeira coisa que eu queria falar é como o Miguel aposta em pessoas que muitos não apostariam, como, por exemplo, a Formiga em Pé-na-Cova, que é uma senhora, eu vi uma entrevista dele onde ele fala que é uma senhora que foi fazer figuração, entrar em contato com ela e ele colocou ela como a babá em Pé-na-Cova, então eu achei isso uma atitude muito maravilhosa. E se vocês repararem, os projetos dele, as séries, as novelas dele, sempre tem uma galera que normalmente não estão em outros projetos e eu acho muito linda essa postura do Miguel, eu acho que ele sabe falar sobre o povo brasileiro, ele sabe colocar todos os tipos de perfis e personalidades em seus projetos, isso é muito maravilhoso, muito lindo de ver. Bom, a segunda coisa que eu queria falar aqui é como eu acho o Miguel Falabella muito inteligente, não tem uma entrevista que você não assista desse cara, que ele não dá um show, ele é super inteligente, e uma entrevista que ele deu em 2006 no Jô, ele fala dessa ideia, porque vivemos num descalabo, nesse momento na situação como o país estava e, né, gringolou mais agora, e tudo isso pra alincar o musical que ele fez naquele mesmo ano. Outro ponto importante que me faz admirar ainda mais o Miguel é pela quantidade de talentos que ele tem. Ele é ator, diretor, dramaturgo, dublador, cineasta, escritor e apresentador. Um outro fato importante é que o Miguel Falabella é muito lindo, eu acho ele um espetáculo. Ele noiva de Copacabana estava no auge, assim, lindo, loiro, alto. Ah, um fato interessante é que ele tem um site onde você pode ver todos os trabalhos dele, como ator, diretor, como apresentador, está tudo listadinho, tem links de leituras de poemas, é um site bem interessante, se você gosta do trabalho do Miguel Falabella, está tudo catalogado lá, é bem legal de você entrar e ver os trabalhos e conferir as coisinhas que tem lá. Outra questão importante falar aqui é sobre o filme Veneza, dirigida pelo Miguel Falabella, que tem a Carmen Maura, que é a diva, a dama do Almodóvar. Tem também Dirapaz, tem Eduardo Moscoviz, é um filmaço, se você não viu, coloca um trechinho aí, Rodrigo. Já sei como é que eu vou levar a gringa pra Veneza. Como é que a gente aqui vai falar italiano? Tu termina em ir ou em erro? É fácil falar italiano. Eu não posso ir. Estou com viagem marcada pra São Paulo. Eu não vou envelhecer aqui. Uma outra coisa maravilhosa de se falar é que o Miguel Falabella, muita gente boa, gravou um vídeo aqui pro canal, onde ele homenageia o Diogo Vilela, que fez 50 anos de carreira e a gente fez um vídeo pro Diogo aqui no canal, e aí eu pedi pelo WhatsApp, lá pelo WhatsApp pro Miguel, ele mandou um vídeo gravado na sua casa, no celular, e a gente passou aqui no canal. Coloca um pedacinho aí, Rodrigo. Diogo Vilela é um dos maiores atores da minha geração e, sem dúvida alguma, um dos maiores atores desse país, com uma carreira belíssima, uma carreira de profunda coerência, de profundo talento, além de ser um colega adorável com quem eu tive o privilégio de dividir o palco em H.O. das Loucas. Um fato interessantíssimo que eu tava recordando esses dias é que o Miguel Falabella colocou na mesma novela Adriana Esteves e Wagner Moura. Isso é uma conquista interessante, que foi em A Lua Me Disse, então vale a pena recordar isso. Foi em 2005. Um fato interessantérrimo é que Miguel Falabella estava no filme Redentor, um filme que eu amo. Se você não assistiu, assista, porque é um ótimo filme nacional. O filme é de 2004 e tem o Miguel Falabella, tem o Pedro Cardoso, tem a Camila Pitanga e tem a Fernandona Montenegro. Esse foi o vídeo sobre o Miguel Falabella, pra mostrar o quanto eu sou fã, o quanto eu admiro esse cara, que contribuiu e contribuiu tanto pra arte, pra cultura. Se vocês querem mais vídeos como esse, acompanha a gente aqui, peça aqui embaixo, né, o que você acha, fala pra gente o que você acha, se você acompanha o Miguel, o que você quer de vídeo no canal, que a gente vai atender você. Dá um like no vídeo, se inscreva aqui embaixo, é muito fácil, é só entrar logado e clicar aqui, ou aqui na lateral, onde tem a marca d'água do canal, ou lá embaixo, e inscreva-se. E também acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, é arroba canal cartas, e no Facebook é cartas para uma jovem atriz, nós gravamos esses vídeos aqui pra vocês. Beijo! Eu espero que vocês tenham gostado de um... Os sapinhos fazem um... Os sapinhos fazem um... E aí E aí E aí E aí E aí